Eu vou fazer uma fala geral acerca da verdade linguística, porque, de certa forma, a gente vai retomar o texto que a Bárbara trabalhou, é um texto que um de vocês vai falar mais sobre o final acervo para ti, também trata dessa lotagem, e, de certa forma, os textos que vocês estão olhando, porque vai falar do texto da Letícia, dos textos selecionados, todos eles remetem a essa forma da lotagem. Quando nós falamos de epilinguismo, na aula passada eu já vi o comentário de vocês, esse prefixo ep, ele remete, de certa forma, às várias correntes da linguística. Então, se eu tenho um estudo linguístico, o meu estudo linguístico, ora poderia estar ligado à sociolinguística, a psicolinguística ou a linguística textual, vamos lembrando quem mais, a certa forma pragmática, semântica, e várias correntes da linguística. O ep quer dizer que essa forma de abordagem não distingue nenhuma, ela está na perspectiva funcionalista da linguagem, mas a epilinguagem, ou epilinguística, de certa forma, é uma abordagem que leva em consideração todas as correntes da linguística, inclusive estudos antropológicos relacionados à linguagem, à etnolinguística, etc. Então, epilinguagem quer dizer isso, a gente não vai ficar preso exatamente em determinada corrente. De certa forma, ela vai dialogar com todas as áreas que abordam uma linguagem, semiótica ou outras tantas. Nós havíamos, na aula passada, inclusive, comentado alguns conceitos com vocês, acerca dos conceitos de linguagem. Falamos que, segundo Marcuse e Midori, etc., nós temos a linguagem com a função de transmissão de pensamento, a linguagem como representação, aliás, como elemento, instrumento de interação social, representação do pensamento e também a linguagem como meio de interação social. Talvez essa abordagem ela se... ela dialogue mais com a linguagem quanto instrumento, né? O meio de interação social. Nós temos, inclusive, segundo a Estela Miller, para nós entendermos a atividade epilinguística, nós teríamos que passar por outros entendimentos. O que seria, então, uma atividade linguística? Hoje, tudo aquilo que envolve o uso da linguagem, a leitura, a escrita... E, se você faz um exercício, você está fazendo aí uma atividade linguística. Que é o próprio lado direito. Escrever isso é uma atividade linguística, que é uma atividade que envolve a linguagem. A atividade metalinguística é... Se nós retomarmos aquele conceito de Jacobson, né? Lá no ensino médio, as funções da linguagem, a função fática, apelativa, pronativa... E aí tem lá a função metalinguística, que é a língua, né? Quando eu uso o código para explicar o próprio código, não é isso? O que ocorre nos dicionários, às vezes na gramática da língua, nos livros didáticos. E aí, a atividade metalinguística nessa... Quando a gente traz ela para o estudo da linguagem, quando fala... Ah, essa é uma atividade metalinguística. É aquela atividade que prevê... Em que o estudo da linguagem busca apenas descrever o funcionamento dessa língua. Só fazer essa descrição como ocorre com a gramática tradicional. Eu tenho lá os exemplos adequados e aí eles vão encaixando, né? Colocando a classificação de acordo com a forma, né? Como se... E colocando tudo dentro das suas caixinhas. Como se a linguagem ela fosse assim, né? Então, daí nós percebemos que esse estudo metalinguístico, de certa forma, ele não dá conta de estudar a língua. Nós temos muitos problemas quando a gente faz estudos gramaticais, exatamente porque a língua portuguesa, de maneira geral, ela é dinâmica. O ser humano nós criamos o tempo todo. Nós... Surgem novas formas, novas abordagens, novas pesquisas. Só que a gramática é destática. Ela só prevê formas que se encaixem naquela forma estrutural, né? E tudo aquilo que subverte essa forma, a gente tem dificuldade de entender e explicar. Um exemplo clássico é a questão do sujeito. A gramática coloca como termo essencial. Mas, se eu tenho oração sem sujeito, se é essencial, eu não poderia faltar, né? Mas, como explicar, por exemplo, situações como... Em que o aluno diz assim... Choveu muito e a rua está inundada. Bom... Eu choveu muito e não tenho um sujeito para esse verbo segundo a gramática. Mas, quando eu digo que a rua está inundada, aí eu pergunto... O que é que inundou a rua? Alguma coisa inundou. Então, tem um sujeito ali, semântico, que a gramática não assume, porque é exatamente... Também, se é que a chuva choveu muito, eu vou cair exatamente num outro problema que é a gramática. Vou esbarrar exatamente num outro aspecto, que é o aspecto do pleonasmo, né? E aí eu caio num vício de linguagem. Então, com tudo na gramática que fica dentro do seu compartimento, na sua caixinha, eu acabo não admitindo que a chuva pode ser sujeito que choveu. Ainda que o resultado seja bom e inundado, né? Bom... E aí, o que seria, então, nesse contexto, uma atividade epilingüística? A Estela já traz pra gente o seguinte conceito da atividade epilingüística, que é um exercício de reflexão sobre o texto livre e escrito. e da operação sobre esse próprio texto, né? Quando nós lidamos com o texto. E aí, a esse texto, não vamos pensar só naquela estrutura mágica. Vamos pensar no enunciado, na palavra. Porque nós temos textos, às vezes, de uma palavra. Quando eu chego num espaço, eu tenho lá. Silêncio. Silêncio. Silêncio quer dizer que eu tenho só um texto que tem todo o contexto enunciado e resumido ali. Porque, em torno dessa palavra silêncio, eu sei que ela está num espaço, de repente, que recomendam que as pessoas tenham determinado comportamento, determinada postura. E eu diria assim, é um texto de uma palavra só? Eu tenho que admitir. É um texto de uma palavra só. Ela transfere... E aí, de certa forma, quando a gente, né? Eu vou produzir um texto, aquela operação, toda a reflexão que eu faço para poder... aquele esforço que eu faço para poder imaginar como eu posso assinitar que o meu leitor me entenda e todo o trabalho do leitor em cima daquilo que eu produzo, isso é uma atividade epilinguagem. Esse exercício sobre a própria linguagem, né? Como ela coloca ali, ó. Dizendo em outras palavras, a reflexão que quem escreve ou lê, faz enquanto escreve ou lê, para compreender ou atribuir sentidos ao texto, verificar sua lógica, coesão, coerência, adequação das categorias gramaticais e ortografia, seja como leitor que precise entender o que lê, seja como autor que deseja que seu leitor entenda o que escreve. E aí, nós já começamos a perceber que na atividade epilinguística existe um exercício chamado atividade de alteridade, né? Ou seja, durante a produção enunciativa, durante toda a atividade enunciativa, o enunciador precisa se colocar no lugar daquele que está ouvindo para poder entender, para poder facilitar a compreensão daquilo que eu digo. Dentro dessa perspectiva da epilinguagem, quando eu falo em metalinguagem, na metalinguagem eu procuro, todas as vezes que eu escondo uma palavra para dizer, eu tenho que ter uma explicação dessa palavra para mim mesmo. Se eu quero falar, por exemplo, parede, eu tenho que buscar o que é ser parede ou ser não parede para mim. E essa busca interior que eu faço, isso é um exercício metalinguístico também. Então, diferente daquela visão da metalinguagem do código explicando o próprio código, a metalinguagem, nessa perspectiva da epilinguagem, é uma explicação que o enunciador procura para si mesmo antes de representar o seu pensamento. E aí, as bases teóricas da epilinguagem, nós vamos encontrar como fundamento a teoria das operações predicativas ou enunciativas, de Antônio Pignoli. E aí, como essa teoria é toda em francês, fica difícil de ditar, de certa forma, trazê-la. E alguns escritos também propõem uma densidade teórica difícil, difícil de compreensão. E aí eu tenho aí, por exemplo, um dos autores que são filiados a essa teoria de maneira de dar o caso estranho. Vocês viram no texto da aula passada da Bárbara, por exemplo, ela já apresentou algumas considerações com as quais eu estou dialogando agora, que é exatamente porque Frank, de certa forma, é um leitor, digamos assim, dessa teoria. A forma de abordagem da linguística de Frank dialoga bastante com a teoria das operações enunciativas. E aí, dentro da teoria das operações enunciativas, o conceito que eu tenho de linguagem é que a linguagem é vista como operações. Também é um conceito que eu já havia falado. E aí, quais são essas operações? A linguagem é vista como operação de regulação, de referenciação e de representação. Então, o tempo todo, nós vamos estar usando esses temas de regulação, referenciação e representação. E o que são essas operações? Uma outra questão também importante é que o princípio, o princípio básico de uma abordagem linguística é trabalhar com a língua articulada com a linguagem. Ou seja, você não tem aquela preocupação de ficar no sentido estrito da língua. Portanto, as questões gramaticais não são colocadas em primeiro plano. Elas não são em primeiro plano. O importante é você trabalhar a linguagem propriamente. Então, o caso da nossa língua, que é uma língua natural articulada para a linguagem. Quaisquer língua, dentro dessa perspectiva teórica, seria a língua natural articulada com aquela tônica universal que é a linguagem. Bom, mas o que seria regulação? A regulação é quando alguém diz para você também, por exemplo, uma palavra que você não entende, você pergunta, o que você está fazendo? O que você quer dizer com isso? Então, o que seria regulação? Se eu falasse aqui para vocês uma palavra, por exemplo, entróico. Hoje eu amanheci entróico. Vocês até perguntam, o que é entróico? O que ele quer dizer com entróico? Essa dúvida, essa pesquisa mental que cada um faz, para poder tentar entender, construir referências, construir significados, é o que nós chamamos de regulação. Mas a regulação ocorre na língua? Eu posso perceber meu enunciado? Posso. E quando eu encontro, eu consigo atribuir o significado da palavra, aquela palavra que eu tenho dúvida, que eu não quero representar, então eu tenho uma referência. mas aí, disse, bom, eu faço as recuperações, eu as faço o tempo todo. Porque, obviamente, qualquer escolha que você faça, significa que, em frações de segundos, ou frações imensuradas de tempo, você faz uma varredura na sua mente, tudo aquilo que você conhece, que pode ser, por exemplo, o que você quer dizer, digamos, carteira. Se você vai falar a palavra carteira, você imagina, em frações, tudo que pode ser carteira, mas tudo também que pode não ser carteira. e isso é inconsciente, na verdade. E, em alguns momentos, você pode até fazer escolhas conscientes, mas, esse processo mental que ocorre na produção de enunciado, ela é voluntária, ela acontece sem que a gente perceba, porque toda a nossa produção, ela passa por essas escolhas, né? E, como acontece que eu parto de onde? Eu parto da Lex, que é uma estrutura profunda, né? Digamos assim, a Lex seria aquele ponto vazio. Então, quando eu escolho uma palavra, eu quero falar a casa caiu, eu escolho colocar a casa e o caiu em relação à casa, eu vou preencher esses lugares nessa estrutura da Lexis e vou praticar essas palavras. O que é praticar? É exatamente qualificar, fazer esse processo de regulação, que é qualificar, quantificar para poder escolher essa palavra, aquilo que eu quero dizer em relação a outras que não representam, ou que não significa o que eu quero dizer, né? Então, a regulação é esse exercício mental. E o que seria, então, a referenciação? A referenciação é o ponto de ancoragem do significado. Quando eu consigo adquirir um significado para a palavra, eu tenho aí uma referência, que é o ponto de ancoragem. Por exemplo, vamos pegar alguns enunciados. Quando eu digo, o filme foi interessante, obviamente, parece que não tem problema nenhum na construção desse enunciado, mas eu pergunto, o enunciado, ele foi interessante para quem? O que é ser interessante? Para mim que estou falando. Se você conhece, você sabe de que filme eu estou falando, etc e tal, você tem referências para entender uma frase como essa. Mas se você não tem, você fica com, digamos, aquele exercício de regulação incompleto, porque você não tem um ponto de ancoragem para saber o que é, de que filme eu estou falando, de que filme eu gosto, o que é um filme interessante para mim, o que é ser interessante, o que é ser não interessante para mim. E é por isso que, por exemplo, em frases ou estruturas como essa, vou ter sempre que complementar a ideia para a pessoa com a qual o meu co-enunciador, para ele cumprir tudo o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, a paisagem era maravilhosa. Se eu estou, eu, Valmir Júnior, passeando pela praia, etc e tal, e aí quando nós chegamos ao final do passeio, ela faz esse comentário, a paisagem era maravilhosa. Ora, nós, fica muito claro para nós que nós temos um ponto de referência, que é exatamente o percurso feito por nós, mas e quando eu não tenho? Em que eu vou ancorar esse significado? Que ajustamento vai me permitir, junto ao que ela disse, para eu poder entender o que ela está falando? E aí, por exemplo, atividades como essa, às vezes parecem simplórias para os nossos alunos, mas é interessante porque eles vão exatamente perceber que, na hora que eles completam o pensamento, eles vão exatamente ou estabelecer uma relação ou confirma alguma palavra interessante com as palavras que estão ocupando um lugar ali e que não estão devidamente predicadas para se compreender. E isso dentro da produção textual, na verdade, são geralmente formas que, às vezes, nós iniciamos o texto deixando palavras, digamos assim, com essa regulação completa para você ter como desenvolver o pensamento. Porque quando você faz também, e você oferece ao seu interlocutor, ao seu coelho, ao seu adulto, todo o pensamento fechado, você não tem mais o que dizer para ele. Isso dentro da produção textual. Então, geralmente são essas palavras que permitem você linkar, que não tem uma regulação para você voltar e abrir e continuar dialogando e predicando sobre elas. Ali, por exemplo, as declarações foram sensacionais. E aí eu digo assim, por exemplo, digamos que isso tenha sido a fala de um governador ou do prefeito de Vitória. Quem gosta do prefeito, esse sensacional vai ter um sentido. Mas digamos que exista aquele grupo de oposição que sempre torcendo por prefeitos. Isso dá mal. Aí quando dizem, as declarações foram sensacionais, vocês vão perceber que ele vai dizer exatamente o oposto do que aquele primeiro grupo tentaram entender. Por quê? Porque é contextual. É o contexto que vai clarear. E assim com tantas outras. A festa foi ótima também. Ótima para quem? Uma festa ótima para mim? De repente, não é uma festa ótima para o meu menino. Não é uma festa ótima para outras pessoas. Então, isso vai variar bastante. Por exemplo, isso poderia acontecer com uma palavra também. Às vezes, uma palavra é só. Imaginamos a palavra barato ali, olha. Quando eu digo, a festa está lá um barato. Se eu faço um contraste de um barato e de troco todas as frases ali, certamente eu tenho referenciais para elas. Que deve estar boa, pelo menos. Mas, observa que a palavra é uma só, é um substantivo só em cada contexto. Olha como ele vai migrar o significado dele em função das pessoas, do contexto, de quem está envolvido. E isso tem a ver, essas coordenadas enunciativas, elas têm a ver com o processo de regulação. Porque é exatamente na regulação que eu vou encontrar elementos que vão estabelecer coordenadas para eu fazer estabelecer a operação de referenciação. Mas, e aí, onde fica a regulação? A regulação é quando, obviamente, eu projeto todo mundo. É a forma de eu representar todas essas operações que ocorrem no universo cognitivo para o mundo. Isso é a operação de representação. Está claro para vocês, então, esses três conceitos? Que seria regulação, referenciação e representação? Aí, obviamente, quando eu transfiro isso às vezes para as atividades de sala de aula, surge esta pergunta. Mas como que isso vai aparecer? Ora, agora eu estou falando de operações de cognição. Eu, como professor, eu vou estar deduzindo pelas expressões, pela forma de colocar do meu aluno, é que eu vou perceber essas operações nele. E quando ele não consegue estabelecer a regulação, chegar a uma referência, cabe a mim mediar, problematizar, para que ele construa a referência. Agora, é importante esse tipo de atividade? Bastante importante, porque quem está trabalhando com leitura, jamais vai conseguir trabalhar com leitura e interpretação se o aluno não souber fazer esses exercícios. E daí, mas o que tem a ver com a gramática? Na verdade, essa forma de abordagem, é como se, como a Bárbara havia colocado, é um estágio que antecede a análise gramatical. Se o aluno sabe manipular a língua, se ele sabe estabelecer regulações, se ele sabe perceber essas nuances, dentro dos elementos que fazem parte do enunciado, da construção enunciativa, ele consegue apreender essas etapas, ele consegue apreender, mas, de certa forma, eu consigo apreender isso na representação do aluno, então, ele certamente vai compreender melhor o funcionamento da língua e outras questões, e outros estudos que careçam apenas de uma metalinguagem teórica para ele. Então, e aí, quais são os elementos que compõem essa teoria, essas operações enunciativas? Eu tenho lá, então, já disse, o enunciador, que é aquele que fala, mas lembrando que quem ouve não é, como parece lá nos elementos batonais, alguém passivo que é o receptor, não, quem ouve também é o enunciador, que eu certamente, em cada palavra que eu faço, né, vocês estão aí buscando compreender, concordando ou discordando silenciosamente, nessa racionalidade sendo silenciosamente de vocês, vocês estão operando também, e isso torna vocês passivos nesse momento, torna vocês sujeitos ativos dentro do processo enunciativo, né. Eu tenho as marcas, o que são marcas? É, às vezes, quando você fala determinada palavra, se você acrescenta uma grosa, né, um gesto, se você acrescenta um adjetivo, se você acrescenta um verbo, se você situa um local, isso são marcas. Quando eu falo determinada palavra, tudo que eu acrescento a ela para facilitar o seu processo de referenciação, são marcas que eu acrescento no enunciado. Só com essas marcas o enunciado vai ficar claro. Lembra daquela atividade aí, o dia está ótimo, por quê? A hora que eu coloco o porquê, esse porquê são marcas que eu vou acrescentar ao dia ou ao ótimo, para poder, né, dizer. E o dia está ótimo, por exemplo, é muito interessante, né, porque se for um agricultor lá na roça que fala, vai precisar de um dia churroso, se for alguém que está na praia, é um dia ensolarado. Percebam também esse movimento, como é que ele é muito interessante? Por quê? Quando eu digo que o dia está ótimo, se eu também não situar essa palavra no contexto, ela vai ficar sem sentido, ela vai ficar com sentido ambiente. E aí vale ressaltar. Então, dentro dessa teoria, todas as palavras, todas as expressões fora de um contexto, elas são ambíguas. E o que é ambiguidade? A ambiguidade é porque elas vão te permitir ter múltiplas interpretações, vão te levar a caminhos às vezes diversos daquilo que você queria dizer, né. Nós damos na semântica, né, ambiguidade, alguns tipos de ambiguidade, até comentamos na hora passada aqui, na verdade, a ambiguidade, ela é constitutiva da língua, ela é um princípio da linguagem. Nenhuma palavra vai ser igual a outra, todas elas vão, elas serão ambíguas porque elas só vão ter sentido dentro de um contexto. E o que é esse ajustamento? O ajustamento é esse ponto de ancoragem entre o enunciador e o co-enunciador para estabelecer. Essa referência. E como eu disse, ela vai partir sempre de um esquema primitivo quando a gente produz o enunciado, que é essa lexis, né, que é o, essa estrutura. O A, que eu vou predicar esse A, o que que é ser, por exemplo, é, se eu quero colocar uma posição lá, parede, o que que é ser parede, ser não parede, eu vou fazer toda uma aventura mental para poder escolher a palavra parede. e dizer para vocês de que parede eu estou falando. Mas aí, quando eu, se eu falo só parede, agora, agora, vocês estão pensando, parede, será que é divisão? Será que esse objeto vem de tijolos? O que que é essa parede que o professor está falando? Aí, à medida em que eu vou acrescentando, vou estabelecendo, colocando determinada palavra em relação à parede, eu vou estar acrescentando marcas e eu vou estar fazendo predicações na parede. né, e eu preciso também ter uma enunciada propriamente aqui. Agora, além dessas operações, eu teria uma série de outras operações que compõem a produção do enunciado. É lógico que eu não vou aprofundar todas aqui, mas eu só vou fazer uma... Eu tenho lá o enunciado na sua origem no estado zero, que seria a Let's. Eu tenho aquela operação que eu disse lá, de regulação que está ali, que aparece dentro de toda essa estrutura que envolve a varredura, que é o parkour, né. Eu vou estabilizar significado, vou deformar esse significado para poder estabilizar novamente, e vou diferenciar uma coisa da outra, tudo mentalmente, para fazer uma filtragem para chegar a uma representação. Isso é a varredura que eu faço, né, que é o parkour. Quando eu escolho determinado significado, estabeleço uma referência, eu tenho lá uma localização ou uma extração de significado, que é a flechagem, né. Mas, todo esse exercício mental de varredura, de parkour, ele é feito mentalmente dentro de... Eu pego as palavras, eu considero essas palavras o seu domínio. Toda palavra, ela é cercada de uma noção. Antes de eu ligar essa palavra a um, digamos, a um referente, eu posso dizer que ela tem propriedades físicas, letras, poemas e culturais atreladas a ela. Mas essas propriedades só vão me conduzir a uma referência quando eu coloco ela no contexto. Eu coloco, eu estabeleço o significado para ela. Então, a noção seria essas propriedades. Então, geralmente eu não falo o significado dessa palavra, mas eu falo da noção. Bom, a noção que eu tenho disso é essa, né. E aí, exatamente quando você também não consegue atribuir o significado, inconscientemente, a gente faz esse tipo de perguntas às vezes para a pessoa. Gente, qual é a noção disso? Que noção você quer dizer nisso? E não com que significado, né. Porque o significado presta com o pré-confluxo. Claro. As pessoas que estão ali envolvidas na construção denunciada. E aí, esse domínio emocional, ele é organizado por centros organizadores. Por exemplo, se eu tenho duas palavras em evidência, o feio e o bonito, eu vou ter entre um e outro adjetivo, por exemplo, entre alto e baixo, eu tenho uma série de outras palavras que ficam no domínio do alto, e outras tantas que poderiam estar no domínio do baixo. Mas sempre em relação a... Por isso que eu digo que tem que ter relação. Por exemplo, o Rodrigo, ele é baixo em relação ao Júnior. Mas o Júnior perto de mim ele é baixo. O Júnior em relação a mim. E aí... Mas me coloca de um lado jogador de basquete, por exemplo. Eu sou um danão. Eu sou um paixista. Então, observa que existem gradientes entre um ponto de referência típico e outro. Assim como, por exemplo, entre mim e você existe o Júnior. Na altura, poderia existir entre o Júnior e você outros tantos, entre o Júnior e outros tantos. E por aí vai. Então, isso. Esses são gradientes. Mas por que é interessante entender essa questão dos gradientes? Porque, às vezes, nós prendemos a palavra no seu sentido exato, como o dicionário coloca. O dicionário se coloca no sentido exato. Só que essas palavras, elas têm sentido... O tempo todo ele é deformado. Nesse sentido exato, na verdade, ele não existe. Vamos imaginar, por exemplo, uma frase como essa. A luna está triste. Olha, quando eu pego essa palavra aqui, todo mundo tem noção do que é isso. A luna está triste. Concorda? Então, qual é a referência para a triste aqui? Você sabe que ela está, de repente, abatida, deprimida. Eu encontrei alguns significados que ligam a ética, que conseguem estabelecer uma referência para ela. Mas aí, se eu cheguei e acrescento assim, e vocês já viram isso, enunciados dessa forma, da primeira ocorrência, A luna está triste. Olha a informação. Esse triste não é igual a esse. Concorda comigo? A luna está triste. A luna está triste, triste. O segundo triste parece que é um... Entre as, uma advérbio em relação... Funciona como uma advérbio em relação ao primeiro. ... Intensificando o sentido. Né? E aí, é por isso que... Eu tenho a estabilidade, mas eu tenho a deformabilidade. Porque, olha só. Aqui, eu tinha um sentido para isso, mas, evidentemente, esse sentido já se deformou. Já mudou para outro. E isso acontece o tempo todo, também, na construção iniciativa. Né? E... Todo esse... A fronteira, por exemplo, seria... Se eu tenho lá... Algo... Baixo... A fronteira vai ser em relação ao enunciador, aos elementos envolvidos. O que que seria... Essa linha imaginária que vai poder dizer, exatamente, o que que entra para o grupo dos baixos e entra para o grupo dos altos. Se é que pode existir uma linha imaginária. Entre dois pobres. Dois espetílicos. Dois centros organizadores. Né? Entre o feio e o triste. Quando você deixa de ser... Alegre fica triste. Quando você deixa de ser... Alegre fica triste. Né? Até porque tem um choro que vira... Até chorando de alegria, né? São os paradoxos, né? Então... É... Por outra... Outra situação. Então... Tudo que ocorre daqui até aqui, eu chamo de gradiente aqui também. E é muito interessante quando a gente fala em relação a... Porque... É... Por exemplo... Uma... Uma situação... De... 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 De medo. Né? Eu posso... Em relação a quem... Eu posso ter muito medo... E alguém que tem mais medo do que eu... Vai ter... Um grau de medo maior. Então... Significa que em relação a ele eu sou corajoso. Percebam? Como que ela vai estabelecendo... Mas... É... Nesse paralelo. Tá? E aí... Como que... Essas marcas elas aparecem na língua? Pelos aspectos do verbo... Pela modalização... Eu tenho lá várias formas de... De... Modalidade... Que eu vou... Vou tratar aqui agora... Né? É... Quando... Eu tenho a noção... Dentro de um domínio emocional... Como eu já disse... E... Quando se trata de referência... Outra... Essa referência também tem valores... Para ela... Eu tenho às vezes... Determinada palavra... Que me permite uma referência perfeita... Algumas... Eu tenho uma referência parcial... E outras... Eu tenho uma referência muito rara... Né? Que é... Essa forma de valores referenciais aí... Até isso existe também... Olha... No estudo mais profundo... Né? É... Se eu digo assim... Por exemplo... Modalizado... Modalizado... Tá? Você... É uma pessoa... Extremamente organizada... Eu teria... É diferente... De eu dizer assim... Você quase organizada... Mas aí... Na hora que eu observo essas palavras... Elas... Estão... Influenciando... Na noção que eu tenho de organização... O extremamente... Vai te modernizar... Para dizer... Totalmente organizada... O... Quase organizada... Não quer dizer que você não tem organização... Você é organizada... Mas... A noção de organização... Ela é melhor... Então vai... Aumentando... Ou diminuindo... Dentro da própria noção da palavra... A... Aquilo que pode... Chegar do todo... Ao quase nada... Dentro da própria palavra... Essa... Esse grande... Essa... Essa avaliação do denso... Para o concreto... Tá? E aí... Feito isso... É... O Frank... Que é um daqueles leitores... Ele então traz o seguinte conceito... Para a atividade... Epilimística... Que... Aparece... No texto... Que é a Bárbara... Veja... Poderia ler para nós... Chamando-nos... De atividade... De atividade linguística... A essa prática... Que opera... Sobre a própria... Linguagem... Comparas... Expressões... Transformas... Experimenta... Novos modos... De construção... Canóricos... Ou não... Briga com a linguagem... Investe... As formas linguísticas... De novas simplificações... Não se pode ainda... Falar... De gramática... No sentido... De um sistema... De noções... Nem de uma metalinguagem... Representativa... Como uma... Nomenclatura... Gramaticada... Não se dão... Nomes... Aos bois... Nem... Aos boiadeiros... O professor... Sim... Deve ter... Simplesmente... A sistematização... Que lhe permite orientar... E multiplicar... Essas atividades... Por um lado... Ela se liga... A atividade linguística... A produção... E a compreensão do texto... Na medida... Em que cria... As condições... Para o desenvolvimento... Cidade... Dos alunos... Nem sempre... Se trata... De aprender... Novas formas... De construção... E transformação... Das expressões... Muitas vezes... Se trata... De posar... Operacional... E ativo... Um sistema... Que o aluno... Já teve acesso... Fora da escola... Em suas atividades... Linguísticas... Comunas... Mas... Por outro lado... Essa atividade... É que abre as portas... Para o trabalho... Inteligente... De sistematização... Gramatical... Então... É... Na verdade... Muitas de vocês... Certamente... Não só... Tiveram contato... Como também... De repente... Nas aulas... De vocês... Que já tem feito... Levado atividades... Que sim... Poderiam... É... Ser analisadas... Como atividades... Tradicional... A hora... Como atividades... Mais... Epilinguísticas... Então... Eu não estou falando do novo... Mas a verdade... Quando a gente discute... A gente traz aqui... A necessidade... De... A gente... Fazer um trabalho... Com a linguagem... Que facilite... Potencialize... Como... Foi dito... Na aula anterior... O aluno... Para... Trabalhar com a linguagem... Né? E aí... Vamos pegar... Uma atividade... Por exemplo... Uma atividade... Epilinguística... Por exemplo... Envolvendo o verbo... Olha a semântica... Nesse verbo... Aqui... A proposta... Da Agostinho... Seria... É... O verbo... Fazer... Nas frases... Ser substituído... Por um outro... Sentido específico... Aí... Mas... É tão simples... Mas... Eu poderia... Ficar assim... Olha... Eu posso então... Dizer para vocês... Ao fazer essa atividade... Eu não quero que vocês... Repitam o verbo... Porque ali... Está repetindo... Se eu quero trocar... E aí... Eu tenho lá... Todo um exercício... Que envolve... Talvez... O domínio emocional... Do fazer... Né? Deus fez o mundo... Em seis dias... Eu poderia pensar como... Deus... Criou... A Prefeitura fez o banheiro... Construir... Conta a dica... A Prefeitura... Construiu o banheiro... Subentende-se que ela fez... Como para fazer esse banheiro... Ela partiu da base... Não tinha nada... Ela chegou lá... E colocou base... Tijolo... Tijolo... Isso é construir... E se ela só dissesse assim... Instalou... Poderia substituir ali... Banheiro na... Poderia... Sim... Poderia... Ela instalou... Ah... A Prefeitura... Colocou... Banheiro... Nas praias... Ah... A Prefeitura... Abriu... Banheiro nas praias... Mas olha só... Cada escolha... Dentro dessa mesma noção... Que está ali... Desse fazer que está ali... Isso vai levar... Para uma implicação... Para um desdobramento... Daí eu digo... Não existem palavras sinônimas... Diferente... Que quando eu digo assim... Ela colocou... A impressão... De que já tinha um banheiro pronto... Ela chegou lá... E... Pá... Quando eu digo... Ela... É... Abriu... Esses banheiros... Já estavam construídos lá... Só que... Inoperantes... E para cada uma... Dessa situação... Eu tenho uma... Referência mental... Ele me leva... A uma forma de referência... De entender... Como se processou... A ação da Prefeitura ali... Né... No outro ali... Olha... Fazia bonecos de barra... Moldava... Produzir... Produzir... Também parece ser com a indústria... Né... Você fala... Fazer bonecos de barro... O barro leva... Dá uma noção de algo mais... Examal... Então eu poderia dizer o quê? Olha... Moldava... Envolve mal... Trabalho mais rápido... Moldava... O produzir não está errado... Disseram assim... Eu estou querendo que vocês tenham das implicações... Ah... Eu poderia dizer o quê? Modelava... Né... Fazer... Fez uma crônica... Escreveu... Ah... Escreveu... Produziu... 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 Já usamos... Compôs... Elaborou... Só que... Elaborou... É igual a... Escreveu... Ou... Produziu... É igual a... Compôs... Parece... Fica em jogo... O jogo aí... É... São... Dentro dessa referência... Para esse ato... De fazer a crônica... É... O que que tem mais... Arte... O que que é menos artísticos... No ar... Não é isso? O que que... O que que envolve mais... Valor artístico... E menos artístico... Olha lá... Para esse... Faz a cama... Ao levantar-se... Arruma... Mas eu poderia dizer... Constrói a cama... Ao levantar-se... Não... Olha... Por que não? Imagina... Olha o contexto... O cara... Ele é marceneiro... Levantou... O primeiro ato dele... Foi lá... E pegar a madeira... Não posso fazer... E aí... Também existe outra... A adequação... Vai ser de acordo... Com o contexto... Reduciado... Por isso... Todos nós... O que acontece... Às vezes... Com a gramática... É que a gramática... Sempre fornece... Molduras protóticas... Para você encaixar as palavrinhas... Então... Nós... Nós podemos construir molduras... Para poder entender... Ou... Trocar molduras... Mas... Sempre... A partir do momento... Que eu coloco... Essa moldura... Ali... Ela vai fazer sentido... Se você dissesse assim... Olha... Uma expressão... Muito comum... Também... Que as pessoas usavam... No passado... Estendeu a cama... Esticou a cama... Já viram isso? Pois é... Mas parece que... Estender... Parece que é roupa... Pegar... Porque a gente usa mais... Que um outro... Mas não... Né... Fez a barba... E as unhas... Arrumou... Arrumou a barba... E as unhas... Aparou... 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 Eu poderia dizer... Rascou... Rascou... Eu poderia dizer... Por exemplo... É... Pintou... 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 Tá... São iniciativa... Dá a entender... Que quem fez... As duas pessoas... A que me refiro... Eles eram casados... Entre si... Então... Quatro... Eles fizeram... Dez anos de casa... Mas quando eu digo... Comemoraram... Será que eles comemoraram deles? Festejaram... É eles que casaram? Completaram... Talvez... Então... Percebam... Que aí... De acordo com as escolhas... Eu vou deslocando... Do casal... Essa... Essa situação... De que aconteceu... Com eles mesmos... Então... É só que a gente percebe... Esse movimento... Essas nuances... Que acontece... Que às vezes... É interessante... A gente parar... E refletir... Nós refletimos... Em cima do que o aluno faz... Nós fazemos o aluno pensar... Também... O que você quer dizer... Com isso... Né... Num exercício... Como esse... Por exemplo... Se diz... Olha só... Escolha dentro dos parentes... A palavra... Mais adequada... A cada um dos contextos... Comprésticos... As seguintes frases... Aqui... O processo de regulação... Interpassa por palavras... Sinónimas... Elas são... Sinónimas... Como que você... Trabalharia isso... Olha... Na primeira... Você colocaria o quê? Arrampou... 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 Mas se você... Se o aluno... Chegasse para você... E dissesse assim... Não professora... A diretora... Retirou... Cheia de raiva... Ela retirou... Como que mentalmente... Você imaginaria essa ação? Ela chegou... Arrampou... Ela chegou... Cuspindo o marimão... Tô vontade de matar... Todo mundo... E cara assim... Tipo assim... Vou contar o tempo até 10... Não poderão... Vamos... Percebe? Mas aí que tá... Tirou... Poderia caber também... Mas ali... Exatamente... O Arrampou... Talvez... O estado de espírito... Da diretora... Daquele ponto... Mais de 100 pessoas... Do terremoto... Faleceram... Morreram... Ou pereceram? Morreram... Mas se eu dissesse... Que elas... Pereceram... Estão errando... Mas o entendimento... É de que morreram... Muitos... E alguns... Ficaram sofrendo... Para morrer depois... É... O pereceram... Essa morte... Mais sofrimento... Ou se eu dissesse... Que elas faleceram... É porque de repente... Já estava prevendo... O que ia acontecer... Morreram... Já estava lá... O falecer... Parece que é uma morte... Já esperada... Então... Observa... O que acontece... É que vai mudar... Nas escuras... Ali olha... Resolveu... Levar... Transportar... Ou carregar... 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 E aí... Se a... Se de repente... A Bárbara... Diz assim... Não... Eu... Transportei... Sacro... De... Qual a aventura... Que eu poderia fazer... Que ela é... Forte... Fogando as costas... Não... Ela voltou... Não... Ela voltou alguém... Para levar para ela... Ela voltou alguém... Levar... Mas ela... Tinha poder... Mandos sobre a pessoa... Né... E aí... Outra... Com pena... Do gatinho... Doente... Resolveu... Mas por que sacrificar? Porque o sacrifício é do gatinho? Presta atenção, o sacrifício ali é do gatinho? Não, é do dono, é a pessoa que está, percebe? Porque não está em questão da ação. E aí se eu digo assim, com raiva do gatinho, doente, resolveu matá-lo. E com ódio? Percebe melhor, como é que está ligado ao status de quem disse? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma atividade, vocês veem muito nos livros de Dati, aquela atividade metalingística. Uma atividade com orações subordinadas. Ela fala mais que o papagaio. Então, ela tem ali as nove orações subordinadas adverbiais. Coincidentemente, eu tenho quantas frases? O que o aluno vai deduzir? Obviamente, uma atividade daquela linguagem. Que é uma para cada um. Essa é a primeira dedução nova daquele aluno. E aí, o que ele vai fazer? Se ele conseguir fazer alguma, ele vai encaixar. Se ele não conseguir, o que ele faz? Ele vai chutar. Ele vai fazer o que ele não sabe, mas antes ele chutou, obviamente. Ele fez o dever. Mas, e aí, se eu pegar, se eu puder fazer isso aqui, vocês vão perceber que quando eu adentro na gramática, a gramática vai me fazer alguns problemas, para responder para os meus alunos. Veja só. Essa mulher fala mais que o papagaio. E aí, eu tenho uma comparativa. Não fui ao teatro porque estava doente. É uma causa. Embora gritasse muito, ninguém me ouvia. Concessão. Se me pagarem, direi toda a verdade. É uma condição, é uma chantagem, como alguém pode entender. Ali, olha, a Juana chegou às sete horas conforme havia prometido. Mas não parece que é temporal? E o que é mais importante ali? É a conformidade ou é a noção de tempo? Chegada. Já começa a ter um problema aí. Mas vejamos em mais alguma. Era tão mentiroso que mentia para si mesmo. Consequência. Mas será que é complicado? Maísa começou a chorar quando viu o namorado. Essa aí vai ser o quê? Hã? Temporal. Mas eu tenho quase certeza que o seu aluno vai dizer para você que ela é de causa. A presença do namorado é a causa dela chorar. Porque o fato é mais importante que essa noção da gramática traz. Ela está em segundo plano. E aí, algumas gramáticas hoje, até quase tentem, tentem, não, gentis. Esse senhor, olha, nessa oração nós temos uma conjunção temporal. Mas ela poderia ser perfeitamente colocada como, ou entendida como uma relação de causa. Aí, para você poder colocar com outras opções, para você chegar à noção de causa também. Isso, alguns, alguns autores fazem isso. Mas, no geral, você vai classificar, mas eu estou mais convencido de que eu tenho causa ali não tem tempo. Assim como na outra, eu tenho mais tempo que eu tenho conformidade. E aí, aí é outra finalidade e ele chega lá. É isso que ele estava querendo observar. Bom, isso é uma atividade legal linguística. O que o aluno precisa saber para fazer? Ter memorizado as conjunções. Saber as conjunções, ele vai saber fazer. Sem criticidade nenhuma. Agora, por exemplo, esse é uma proposta de trabalhar subordinação dentro da perspectiva de equilinguagem. O que foi feito aqui? Foi tirado as frases do texto. E aí, para poder trabalhar também com flexão verbal, que é uma outra... Aproveitar o exercício, pegamos e deixamos os verbos no infinitivo. E aí, você tem que fazer a flexão verbal, que é um outro exercício também vai dar. E aí, tem nota. O que adiantava ser uma princesa linda? Se não tinha sequer um amigo. Se não tinha sequer um amigo. É isso, flexionando o verbo. Então, a fim de que a tristeza da filha acabasse, só o subjuntivo sendo usado. O que aconteceu? O rei resolveu tomar uma providência. Mandou chamar o pedracelho do moldureiro. Para fazer uma providência para que fizesse. Para que fizesse. A menina voltou então a sorrir. O rei a presenteou com uma linda bola brilhante. E aí? Quando a princesa jogou a bola para a amiga, o espelho quebrou. A medida que os carros iam se espalhando pelo chão. Últimas imagens da princesa foram aparecendo. Era o que me ajudaram. Qual que é mais interessante fazer? Perfeito. Obviamente, porque o outro não tem raciocínio de um. Você não precisa pensar para fazer isso. Tem que memorizar. Aqui não, você tem que pensar. Você tem que fazer um encaixe. O que vai, o que vai. Isso é um exercício de início. É esse trabalho sobre. Olha aqui. Pensem nessa atividade aqui, por exemplo. Leia para uma dada, Rodrigo. Leia o texto seguinte. Um ato de amor. O coração de se faz, como se aquece, como se dá um beijo apaixonado. Ou um ato de amor das mães na época das cavernas. Acredita-se que um beijo seja a revolução das mãos, das novidas do homem que é histórico, e suas mulheres para aquece, supresenta necessidade de salvo ao organismo. Quanto mais se beija, mais vontade se tem de beijar. Não importa, pode se esteja. É o que você não chama de tecidos para cortar alimentos. Então, à medida que machigavam os alimentos, você ia depositar na boca dos filhos. Quentos. Parceiro, perceba que o texto é incoerente? Nada de mais. O que foi feito ali? Foi cortado o texto e misturado todas as frases. E aí, é lógico que, na resolução do exercício, por exemplo, o aluno pode chegar ao estado original do texto? Pode. Mas ele pode chegar a um outro texto, desde que faça sentido. Mas ele vai estar ali tentando atipular as ideias, o que que casa com quem, o que que combina. E com isso, além de trabalhar o texto, você está trabalhando coesão, você está trabalhando coerência, não é? É também um outro exemplo de atividade de linguagem. socialismo, mas talvez seja mais fácil eu passar para alguém, alguém... Você entendeu? Porque eu sou... difícil de lembrar de uma dada. Eu mando para a vaga, eu mando uma de vocês, vocês socializam com todos. Ou alguém me manda um evento pedindo, eu mando vocês socializam com todos. Tudo bem? Aqui, por exemplo, é um conto de fadas que as meninas já trabalharam, eu peguei delas, ela trouxe uma proposta de você trabalhar esse conto. E vamos pegar esse poema aqui agora. O pessoal da literatura também gosta de trabalhar poesia, né? Tipo, não é só... Só frases, só tudo, vamos lá. Coisas. Coisas boas, bombom, bolinha, bolacha, pastel, pipoca, picante. Coisas lindas, barquinho, balão, boneca, palhaço, peão, poema. Coisas. Coisas de todos, lagoa, estrada, folhagem, do ar, estrela, farol. Coisas de poucos. Mel, moeda, medalha, milagre, amigo, amor. Um poema, obviamente, com palavras soltas, mas com sentido perfeito. Mas aí, qual é a proposta que aparece nesse texto lá no sexto ano? Essa é uma atividade de sexto ano. Qual é a proposta que aparece nesse texto? Olha lá. Marca um x na opção em que as palavras foram colocadas corretamente em ordem acadêmica. a exploração. Isso é interessante? É. Mas é meio mecânico, não é? Mas vamos lá. Das coisas lindas apontadas conforme ou bem que você acha linda? Quantas estrofes tem no poema? Quantos versos? Qual a estrofe que você mais gostou? Copie. Desenhe ilustrando a estrofe escolhida. Bom, o aluno trabalhou a linguagem toda do poema, não é? Mas é assim que é a abordagem do livro didático. Para essa, geralmente, é o que a gente faz. A gente usa, né? E trabalha essa estrutura. Lógico, eu também não vou entrar na interpretação do poema propriamente, mas eu vou pensar em algumas atividades. Por exemplo, eu poderia pensar nesse poema com atividades voltando lá. Coisas. Se eu trocasse coisas nesse poema, em cada estrofa seria a mesma coisa? Poderia botar a mesma palavra? No primeiro, talvez, eu pudesse colocar assim, olha. É, comidas. No outro, visões. Né? Objetos. Coisas de todos. Quer dizer, visão de todos. Ah, ambiente de todos. Coisas de poucos. Então, percebam que eu já teria que pensar o que eu poderia fazer. Uma outra possibilidade é por quê? Qual é o contraste social entre o de poucos e o de todos? as coisas de poucos é de todo mundo. Por quê? Lagou, estrada, folhagem, doar, estrela e farol são de todos. O que é público? Isso significa que quando tem as coisas de poucos, muitas vezes, algumas eu consigo, mas a maioria nem, eu nem consigo ter. É que a medalha, o que medalha é de poucos? Só tem um campeão. Por que que moeda é de poucos? Que é uma classe, que tem moeda é classe considerada abastada, né? Mel é de poucos. Porque mel é considerado o doce mais raro, né? É o doce natural, né? E aí você vai. Eu poderia pensar nesses contrastes também. Poderia pensar exatamente em outras possibilidades. Eu quero ficar a minha terra no linguístico propriamente aqui. Um poema como esse, por exemplo, e aí, para você, por exemplo, com base naquele lá nos coisas, quando eu substituo por genérico, eu tenho aqui uma ideia que dá para você trabalhar em hipônico e permanente. Isso é uma atividade de angustia um dia assim na igreja. Aí eu vou dizer assim, mas que atividade ela faz sentido você trabalhar? Quando eu falo cadeira, sofá, pôr, treino e assento, qual tem sentido geral? Número, quantia, quantidade, volume. Qual? Quantidade. Igreja, templo, catedral, vasilha. Templo. Aí, eu digo assim, mas são todas sinônimas, só que dentro desse sinônimo eu tenho uma que engloba todas as outras. Mas qual o sentido disso? Mas, espera lá, quando eu vou trabalhar a coesão com o meu aluno, coesão referencial, sobretudo, o meu aluno repete muito. Como que eu posso ensinar a repetir se ele não tem um repertório para substituir e você vê que ela fala que ela está no mesmo domínio emocional? E aí, exatamente aqui, por exemplo, você tem lá no texto, colher, 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 eu posso mudar de colher, lugar de colher no momento que eu posso colocar, utensílio, no outro eu posso colocar instrumento, no outro eu posso colocar com objeto, eu estou construindo um repertório mítico para ele, com esse tipo de atividade. Aqui, por exemplo, o outro poema, com as mãos se faz a paz e se faz a guerra. Alguém quer ler? Vou só comentar isso aqui. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra, com mãos tudo se faz, se desfaz. Com mãos se faz o poema, e são de terra. Com mãos se faz a guerra, e são a paz. Com mãos se raza o mar, com mãos se lave. Não são de pedras essas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra, as mãos que são o canto, que são as armas. E cravam-se no tempo, como papas, as mãos que vês, as coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes águas. De mãos, é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer as suas espadas. Nas duas mãos, começa a liberdade. e aí? Obviamente, eu teria algumas propostas. Por exemplo, vamos pensar em algumas atividades envolvendo esse poema. Eu poderia pensar na primeira esse problema. Os verbos poderiam substituir a palavra, o verbo fazer. Olha lá. Teria o mesmo sentido? Com mãos, faz a paz, faz e desfaz, faz o poema, faz a guerra. Que é bem parecido àquela atividade que eu já mostrei. Por um verbo mais específico. Mas lembrando que toda troca leva a uma interpretação diferente. depois, olha, ao longo do texto, a palavra ao longo você tem o mesmo sentido. Uma outra possibilidade, interpretação. As mãos, o autor associa situações positivas e negativas. E ali, por exemplo, ir lá no poema e verificar aqui, olha. Quais as situações positivas que são associadas às mãos? Quais as negativas? E aí, obviamente, cada um vai poder dizer, eu estou só pensando, aí, 19, mas se eu tenho palavra positiva e se eu tenho palavra negativa, eu tenho, eu tenho valor positivo e negativo nas escolhas que eu faço. Quando eu quero dizer, assim, por exemplo, eu moro numa casa, eu estou usando um valor positivo quando eu digo eu moro num barraco, mesmo sabendo que eu moro numa casa, eu estou reduzindo, né? São as escolhas. Vamos pensar uma outra atividade, essa aqui, infantil. A atividade aqui é pegar essa musiquinha dona aranha e substituir a nossa palavra. Mas, olha só, isso aí é simples, né? Você vai só pegar e colocar no lugar. mas é assim que eu vou trazer. Eu vou dizer assim, mas, olha, é simples, mas eu poderia problematizar isso um pouquinho. Que tal, se no lugar de, por exemplo, substituir a palavra chuva com vento e aranha com grilo, como é que ficaria lá? O senhor grilo subiu pela parede, veio o vento forte e o derrubou. Já passou o vento, o sol já vem surgindo e o senhor grilo continua a subir. Ele é teimoso, desde a lei, eu estou trabalhando com concordância. Concordância não é não. Não é? Porque se eu pegasse, por exemplo, e colocasse aranha, a dona aranha, o donas aranhas, ficaria do outro. Não. Eu tenho o vento forte, o sujeito vento. O vento é o sujeito, do vento, não é isso? não é isso? Não. Aí você está trabalhando com a noção de concordância verbal. Digamos, se você pegasse, por exemplo, pegasse a dona aranha, Esses verbos estão todos no presente E colocassem no futuro Como é que eu quero Escrevesse tudo no futuro esse poema Esse texto Aí vocês não sabem O passou como é que fica Não O passou está em que tempo verbal Qual é o futuro passado É o futuro do Pretérito Olha lá, ficaria como e tal Já passaria chuva O sol viria surgindo E a dona aranha Continuaria a surgir Olha o futuro do pretérito A gente não usa esse tempo Olha o irmão na escola Ensina para poder ficar morto Não é isso? A gramática traz o futuro do pretérito Então, de certa forma Tendo jeito de linguagem Eu quis trazer para vocês Uma pequena reflexão de fundamento E algumas formas De exploração Da linguagem Feito isso который está acontecendo A boca Agora A boca À A stops